Eu refleti muito, eu ouvi muita gente, ouvi muita gente na política, ouvi muita gente fora da política, ouvi meus amigos, ouvi minha família, mas ao final só sobrou pra ouvir o meu coração. E a decisão que eu tomei, ela foi tomada ouvindo o meu coração. E eu quero dizer a vocês que o meu coração me impede de deixar a prefeitura neste momento. Com a máxima sinceridade, eu amo o que eu faço. Eu amo essa prefeitura. Eu agora, nesse momento, eu não consegui me separar dela. Essa é a verdade, essa explicação não adianta. Eu não vou inventar, eu não vou buscar, criar situações, não. Não tem nada a ver com política, gente. Se fosse pela política, hoje, eu tinha que anunciar a candidatura ao governo da Bahia. Mas não tem nada a ver com política. Tem a ver com vida, e não é a minha. É a vida de três milhões, eu não penso na minha. Tem a ver com vida, 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 tem a ver com vida